ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Abandono, obras da segunda etapa da Ponta Negra estão paradas desde o início do ano passado. Quem frequenta o local sofre com a falta de infraestrutura. Na Manaus Moderna, obras de revitalização causam transtornos e muitas reclamações. Já no Tarumã, ponte cede mais uma vez e obras começam na tarde de hoje. Mais de 600 quilos de pirarucu são apreendidos em embarcação que vinha de Fonte Boa. E ainda, futebol começa neste fim de semana o campeonato amazonense. Dez times brigam pelo título. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. As obras da segunda etapa da Ponta Negra estão paradas desde o início do ano passado. Quem frequenta o local sofre com a falta de infraestrutura. Outro impasse é com a construção dos quiosques. O processo de estação foi suspenso pelo TCE em novembro do ano passado. Por aqui, os tapumes não resistiram ao tempo e ao vandalismo. A visão de um dos cartões postais da cidade não é mais a mesma. Está feio, está pinchado, não tem mais aquela beleza adiante. As obras da segunda etapa da Praia da Ponta Negra, que começaram em 2012, estão paradas há mais de um ano. Segundo a Seminf, os trabalhos só devem ser retomados em setembro, quando o nível do rio baixar. Outro impasse é a construção dos 15 quiosques previstos no planejamento inicial. Apenas cinco ficaram prontos, mas não funcionam. Para retomar as atividades, o Implurbe aguarda a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que suspendeu o processo de licitação em novembro do ano passado. Houve alegações dos concorrentes, de alguns concorrentes, em relação a critérios do edital. Então, nós achamos por bem de aguardar que o Tribunal de Contas se posicione quanto a isso, nos dando a orientação devida quanto a esses critérios questionados. E os turistas encontram muitas dificuldades. A gente está já uns 15 minutos andando, procurando um caixa eletrônico, e até agora a gente não achou, e não temos perspectiva pelo jeito de encontrar. Então, fica difícil até para consumir, para gastar aqui na cidade de Manaus. Uma das principais reclamações é a falta de banheiros na parte de cima do complexo. Banheiro não tem, né? Vocês já constataram, o banheiro é lá dentro da água mesmo. Quem aproveita o local para levar a família fica insatisfeito. Para as crianças, um parque, um perigraude, alguma coisa assim, que venha incentivar a criança a brincar, porque está faltando lazer na cidade. No local, há apenas uma parada de ônibus. O nosso clima é totalmente diferente. Então, não tem nada a ver você copiar um modelo, um design de uma parada de ônibus de outro estado, de outra região, e colocar na nossa região. A obra de urbanização e revitalização da Ponta Negra custou 57 milhões de reais. O mirante, que seria construído aqui, faz parte do projeto original do parque. Mas ele não está incluso nesse investimento. E ele é um componente de investimento privado. E nós, então, já tivemos contatos com vários grupos empresariais. E como o retorno do investimento dele é muito lento, nós estamos, então, buscando agora uma forma de financiamento público para ele. Ou seja, conseguir recursos para fazer o mirante. E isso faz parte do projeto original, mas não há recursos alocados nesse momento para sua execução. O mirante teria a torre com um restaurante no topo, lojas de conveniência e artesanato embaixo e um terminal turístico flutuante, que, por enquanto, vai continuar no papel. A Marina do Davi também faz parte do projeto de revitalização. E por aqui, o cenário é o mesmo. Abandono e falta de infraestrutura. Já na Manaus Moderna, as obras de revitalização começaram no mês passado e têm causado transtornos. A carga e descarga de mercadorias são realizadas com dificuldades por causa das obras. Restos de construção são deixados próximo às calçadas. E quem passa pelo local reclama. É ruim, olha. Tem muita pessoa que só falta cair, quebrar o pé. Parapeitos de segurança só existem em algumas partes da orla. E isso representa perigo. Tem que ficar desviando para não cair, como é que é? Exatamente. A minha idade, 73 anos, para mim é complicado. O trânsito na Manaus Moderna também ficou mais complicado depois das obras. Sem estacionamento, muitos param de qualquer jeito. E durante a manhã de hoje, nenhum agente do Manaus Trans foi visto na área. Tem condições não, isso aqui. É sempre assim, o trânsito aqui? Sempre assim, todo dia, assim. Deveria ter uma organização melhor aqui, para uma carga e descarga, né? Não deveria ter estacionamento, para melhorar o fluxo aqui. A revitalização da orla começou em janeiro e está na segunda etapa. O investimento foi de 955 mil reais e a previsão de entrega é para o fim de junho deste ano. É bem verdade que o local ainda está em obra e tem o objetivo de trazer melhorias para a população. Se por aqui trabalha-se para melhorar a infraestrutura do local, em outro ponto que poderia servir de carga e descarga, As obras já foram finalizadas há muito tempo. Seu Raul é dono de embarcação e trabalha com transporte de mercadoria pelo Rio Negro. Ele conta que no porto de São Raimundo é mais perto para descarregar os produtos. Aqui a questão da calha do Rio Negro, toda a gente já encosta para essa área aqui, né? Então, o porto aqui também já deixaram mais para a gente, mais concentrado no pessoal do Rio Negro, né? Então, gente, para nós aqui ficou bom, a logística aqui é boa. Mas quem trabalha como carregador na área reclama dessa preferência, porque com a falta de embarcações, o movimento fica fraco. Muitos chegam aqui, não querem que a gente carregue mais nada, porque é pouquinha coisa que traz, o movimento é pouco. Divido a ponte, o movimento do Noveirão acabou mais um pouco. O porto de São Raimundo foi inaugurado em 2011 e custou aproximadamente 20 milhões aos cofres públicos. O local é opção para os donos de embarcações que queiram fugir do caos durante as obras na Manaus Moderna. O Batalhão Ambiental apreendeu na manhã de hoje no porto de Manaus, no centro da cidade, 626 quilos de pirarucu ilegal. O pescado estava na embarcação José Lemos III e vinha do município de Fonte Boa. O dono do barco e o responsável pelo pescado vão responder em liberdade por crime ambiental. O pirarucu é uma das espécies protegidas pelo defeso e termina no dia 15 de março. No próximo bloco, o comerciante cai no golpe da baluda em Parintins e perde 22 mil reais. E ainda, Ponte do Tarumã cede mais uma vez. As obras do local começaram esta tarde. Se confere já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho